Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Guilherme. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um top 10 dos maiores canais do mundo. Isso inclui tudo, galera. Tudo que for tipo de canal do YouTube, tanto de músico, quanto da própria plataforma, tudo. Eu vou trazer pra vocês esse top 10, porém, infelizmente, eu já venho avisando vocês que não tem canal brasileiro na lista. O canal brasileiro mais próximo a entrar nesse top 10 é o canal do Whindersson Nunes, que está na 11ª posição. E galera, antes desse vídeo começar, eu já gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal. As redes sociais vão aparecer aqui agora, segue lá nas redes sociais também. E em décimo lugar aí, o canal da Katy Perry. A Katy Perry já tem aqui no YouTube 25.580.994 inscritos. E na 9ª posição aí dos maiores canais do mundo, YouTube Spotlight. O YouTube Spotlight já tá com 25.609.537 inscritos. E na 8ª posição aí, de novo, com a Vê, vai com algum cantor, a Rihanna. Rihanna já tem aqui no YouTube 26.016.882 inscritos. E em sétimo lugar, mais uma cantora. Desta vez é a Taylor Swift. E o canal da Taylor Swift já tem 26.354.545 inscritos. E em sexto lugar, El Rubio. Confesso aí pra vocês que eu não conhecia, estou conhecendo ele agora. Esse canal já conta com 26.362.517 inscritos. E em quinto lugar, T-Series. Eu já tinha ouvido falar desse canal, já sabia que esse canal era um canal grande. O canal T-Series tem 28.396.696 inscritos. E em quarto lugar, mais um cantor. Justin Bieber. É Justin ou é Justin? Justin. Eu não sei a pronúncia correta, porém... Justin. Já tem 32.554.858 inscritos. E em terceiro lugar, um canal que eu conhecia. Finalmente um canal aí que eu possa falar pra vocês que eu já assisti. Do HolaSoyGerman. Galera, o cara é muito bom no que ele faz. Ele já tem 32.659.248 inscritos. E em segundo lugar, mais um canal da plataforma. YouTube Movies. Com 53.927.818 inscritos. E galera, o reizão aí, o chefão da porra toda. Reina absoluta aqui no YouTube. PewDiePie. Mano, o cara é fora do sério. Ele já tem 57 milhões de inscritos. Porém, ele tá muito perto de bater a marca de 58 milhões. Mano, daqui a pouco esse cara tá com 60 milhões de inscritos. E com certeza ele vai ser o primeiro YouTuber aí a bater a marca de 100 milhões. Vai ser um marco histórico. PewDiePie está atualmente com 57.994.646 inscritos. Galera, este foi o vídeo. Infelizmente, o Whindersson Muniz ainda não está nesse ranking. Porém, logo mais o Whindersson Muniz vai começar a subir um monte de casas aí. E se Deus quiser, ele vai se aproximar lá do top 3. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Um grande abraço e fui!